Música Joana, você precisa me ajudar, Joana. O que foi? Eu acho que o Dado vai morrer. Ele tá sem comer e sem beber nada desde ontem. Mas eu não posso fazer nada. Eu não sou mãe do Dado, nem nada. Eu não posso fazer nada. Mas não precisa ser mãe, Joana. Basta ser amiga, vai. Amiga dele, amiga minha. Joana, por favor, eu tô me sentindo tão ocupada. Tá. Tá legal, Luiz. Eu falo com o Dado até hoje à tarde eu falo com ele. Lendo mais essa história de ele querer virar eremita, ele tá deixando de dar um monte de alma. Então tem que falar com ele. Tudo bem. Pode ter estudado. Ah, piado. Eu sei que enfim, não é? Que história é essa de você sumir e deixar aqui a cantina largada, sozinha? Ô, Joana, eu só fui... Brodway, você disse que eu podia dispersar o Paulista essa tarde, que você cuidava de tudo sozinho. Como é que eu posso confiar em você assim, Brodway? Eu pensei que você fosse mais responsável. O que é que tá acontecendo aqui, hein? Não, não, não. Mas eu só fui dar uma saídinha só. Brodway, Washington. Daqui a pouco eu falo com você. Agora eu quero saber da Joana. O que é que foi que o meu filho fez pra levar uma bronca dessas na frente de todo mundo? Para, mãe, nem nada. A Joana só tava dando meus conselhos, só. Brodway, Washington, deixa. Deixa. Eu prefiro que a Joana mesmo me conte. Ah, eu acho que a gente tem que conversar mesmo, Candelária. Mas na minha sala daqui a pouco, tá legal? Brodway, você faz o suco de pitanga pra mim e depois pede pra um dos patinadores levar lá na sala, tá? Tá bom. Vamos, cara. É, a Joana foi grossa e estúpida. Cara, eu nunca vi ela tratar mal assim ninguém. Ela tá muito tensa. Hiper tensa. Ela precisava mesmo de um suquinho de maracujá. Se não, de frutinha do Paracundê. Frutinha do Paracundê! Um por todos! De frutinha do Paracundê, na Joana! Ai, Candelária. Sabe o que é, Candelária? É que... Ai, meu Deus. Não é nada, Candelária. Eu acho que fui eu que pisei na bola com seu filho. E o que houve, afinal? Ele errou. Tá certo. Ele deixou a cantina sozinha. Mas isso não era motivo pra eu falar com ele do jeito que eu falei. Ainda mais na frente dos garotos. Poxa, me desculpe, Candelária. Bom, Joana, olha, o Brother Washington às vezes tira a gente do sério mesmo. É o que o diga. Vivo pelejando pra tornar ele um garoto mais responsável, né? Imagina. O Brother é o garoto mais responsável que eu já vi na minha vida. Poxa, ele trabalha, ele estuda, ele tá sempre de bom humor. Você não viu como ele tentou evitar uma discussão maior entre nós duas? É, eu vi sim. Só que aquele lá não é nenhum santo, não. Quando resolve aprontar, é um Deus nos acuda. Não, a culpa não foi dele, não. Eu que tô estressada, Candelária. Ai, eu não sei. Essa academia tá me deixando meio deprimida ultimamente. Poxa, é o dado que surtou, é essa árvore mágica que tá fazendo todo mundo brigar. A Alex que tá querendo ir embora. Eu não tô aguentando. Poxa, mas olha, minha filha, o que passou, passou. Tem que ser como eles dizem. Você tem que entrar em outra. É, pode entrar. Com licença. Oi. Oi, Joana, seu surro. Tá, obrigada. Pode deixar ali, tá? Tudo bem. Olha, eu sei que eu não devia me meter, mas eu acho que vai ter a maior briga lá fora por causa daquela árvore. O que? Eu tenho que ir lá. Meu Deus, o que é de Paracundê? Ah, o Paracundê, o que é de Paracundê? A nossa tribo, o que é de nossa tribo? Bom, o que a gente faz com ele? Tá. O Farinha relegou o Paracundê por três vezes, né? Eu acho que a sua fé tem que ser posta à prova. Eu acho que ele não deveria entrar pra nossa galera e pronto. Ele não tem a fé. Vamos dar uma frutinha pra ele comer. Assim ele vira um de nós. Eu acho que a única condição, comer a fruta. É, isso aí. O Guto tá certo, o Paulista. Vamos dar uma frutinha pra ele provar. É. Vamos lá, cadê a frutinha? Vamos dar pra ele. Isso aqui não! O que é isso? Ó, irmão, olha o que tem que surgir, rapaz. É isso mesmo, não vou deixar um inocente comer dessa fruta. Quem é que vai pedir? Quem vai impedir essa palhaçada sou eu! Essa história de árvore e do Paracundê já foi longe demais.